Não precisa agradecer, não, o seu canal crescendo, assim, todo mundo visualizando, comentando, né, bastante pessoas inscritas, não é nem questão de monetização, não, é questão assim, que a gente tá compartilhando coisas boas, né, o mundo, ele compartilha coisas horríveis, acidentes, assaltos, estupros, pessoas malvadas, droga, isso, aquilo, aquilo, só coisa ruim, político, corrupto, divide o povo direita e esquerda, então, acho que quanto mais a gente divulgar coisas legais, coisas bonitas, igual essas coisas que você envia, Tony, quanto mais pessoas verem, não vai ser fácil, né, pro canal crescer, pra muita gente visualizar e valorizar, né, então, assim, eu aprendi que você não tem que fazer as coisas pra receber coisas em troca, faz com amor que Deus te prospera, Só que a gente tem aquele processo, né, do plantar, cultivar e colher leva tempo, então, assim, do mesmo jeito que eu tô tentando, com todas as forças da minha alma, manter essa loja aberta, eu peço a você também, que não desista de fazer esse canal crescer, sabe, É tão legal a gente divulgar coisas legais, coisas boas, não é fácil pra ninguém, o começo é muito difícil, o processo é dolorido, entendeu, então, você tem isso como um hobby, entendeu, um hobby, e Deus vai fazer prosperar os poucos, O importante é a gente semear coisas boas, sabe, Tony, eu tô nesse processo, sabe, semear coisas boas, de postar coisas legais, coisas que vão levar as pessoas pro próximo nível, e se tá fazendo bem pra mim, eu sei que vai fazer bom pras outras pessoas, os seus vídeos me fazem muito bem, os meus olhos anseiam por coisas bonitas, então, eu tenho só a agradecer a você por estar compartilhando esses momentos com a gente, um beijão no seu coração. Tchau, tchau. Tchau, tchau.